Gente doida! Que confusão! Que casal, que casal maluco! Gente, gente! Nicole Balls! Foram atrás da bailarina! A Nicole Balls! Ah, agora a Balls! Agora o bicho vai pegar! Agora que eu quero ouvir a martelada! Olha a Nicole Balls, maravilhosa! Laura Keller! Ô, Viridiana, eu vou te dar até o martelo pra você se defender. Laura, avisa a Nicole Balls! Ei, ei! Linda, linda! Ela tá linda, na verdade, tem que ser dita! Olha só! Já foi! Fugiu! Fugiu!